Na próxima segunda-feira tem início a 14ª edição do Encontro de Recursos Hídricos de Sergipe, um evento voltado a todo o público justamente para discutir esse assunto que é tão debatido aqui no nosso país, essa crise hídrica e sobre o assunto a gente conversa com o superintendente de Recursos Hídricos e Meio Ambiente aqui de Sergipe, o doutor Ailton Rocha, doutor, bem-vindo ao Jornal da Peripê, esse é um encontro que é para todo o público mesmo, justamente essa é a proposta, é discutir a questão da água aqui em nosso estado. É perfeito, a gente já é a 14ª edição como você anunciou, então já é um evento consolidado que tem a participação de todas as nossas universidades e demais parceiros que fazem parte do sistema estadual de gerenciamento estadual de recursos hídricos. Teremos seis palestras magnas até a quinta-feira e na sexta-feira a realização de quatro minicursos. Como é que o público de casa pode se inscrever então para poder participar desse evento que vai ser virtual, né? É virtual, 100% virtual, gratuito, vai ser transmitido pela plataforma da BR Hidro por meio do YouTube, então as pessoas que quiserem se inscrever é só acessar a página da BR Hidro, que é brhidro.org.br, faz inscrição online para receber o certificado e aqueles que não quiserem receber o certificado podem assistir através do YouTube da BR Hidro, que todas as palestras serão transmitidas por essa plataforma. Esse é um assunto, justamente essa questão hídrica muito discutida em todo o país, alguns estados já sofrem. Aqui em Segipte, qual a realidade? Tem alguns municípios que já decretaram, inclusive, essa situação de emergência. É, sem dúvida. A gente está numa situação muito crítica, principalmente na região agréia do estado. Por incrível que pareça, alguns sistemas estão em situação de alerta, né? Ali no município de Malhador, Itabaiana, e a gente tem, inclusive, decretado esse estado de escassez hídrica. A nossa expectativa é que agora, a partir de março, né, que são as chamadas águas de março, as chuvas voltem a acontecer e a gente possa recuperar não só esses recursos hídricos de superfície, como também os reservatórios, porque Jacarecica 1, por exemplo, e Ribeira, que ficam lá em Itabaiana, estão em situação bastante crítica. O evento, apesar de ser um encontro em Segipte, ele tem a participação também de um público externo, de outros estados, até de outros países, e foi uma oportunidade para a troca de conhecimento, de experiência, todos estão convidados. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Está todo mundo convidado. Na próxima segunda-feira começa a 14ª edição do Encontro de Recursos Hídricos de Sergipe. Eu volto com você. Selma Souza, para o Jornal da Peripê. Obrigada.